O Clusclã. Para quem não sabe, essa sigla representa um capítulo macabro na história dos Estados Unidos e do mundo. Conhecida por perseguir os negros, cometendo atos de violência como espancamentos e morte por enforcamentos de suas vítimas, essa organização terrorista surgiu em 1865, logo após a guerra civil americana, e permanece viva até hoje. Coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro, parecia uma reunião da Cusclã. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha barco, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Houve quem tentasse, em um último ato desesperado, em um grito insano, diminuir e separar nosso povo com acusações que ultrapassaram todos os limites. Mas, Lula foi longe demais. Brutal, arrogante, leviano e irresponsável, despertou indignação e repulsa, da direita, da esquerda, do centro e até dos avessos da política. Para o desespero de Lula, nosso 7 de setembro, em nada lembrou a Cusclã. Para o desespero de Lula, nosso povo finalmente acordou. Para o desespero de Lula, seus gritos roucos de ódio não surtem mais efeito. É apenas o que resta de um mentiroso manipulador, que nunca, em nenhum único dia de sua vida, soube o real significado do que é ser brasileiro.